Bom, quero desejar os meus agradecimentos ao Thiago pelo maravilhoso trabalho que está fazendo que é nos levando a certificação e aquelas pessoas que estão em dúvida de comprar o material pode comprar sem medo pois o material do Thiago é um dos melhores preço acessível o Thiago disponibiliza o WhatsApp para nos ensinar tirar dúvidas assim como fez comigo e fez com outras pessoas e em duas semanas estudando conforme o Thiago nos orienta eu pude ser aprovado com 42 de acerto e isso para mim foi uma maravilha foi a primeira vez a prova e assim, como eu vejo muitas pessoas falando que teve que fazer 3, 4, 5 com o curso do Thiago, pode ter certeza que a primeira prova que você fazer você será aprovado e assim eu só tenho a agradecer e assim eu deixo meus agradecimentos e assim eu deixo meus agradecimentos